Oiê! Seja muito bem-vindo ao meu canal Gustavo Ono e hoje nós vamos fazer um delicioso bolo de chocolate e a receita dessa massa é muito gostosa, uma das minhas favoritas e vamos começar a executar aqui essa receita eu só vou te pedir duas coisas antes de pré-aquecer o forno e untar a sua assadeira que é você dar um like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal pra você receber sempre notificação de quando sair vídeo novo toda terça e quinta nós temos vídeo, um com receita e um sobre técnicas do mundo da chocolateria eu vou pré-aquecer meu forno a 150 graus, mas se na sua casa só tiver os 160, 180, pode ser também o que não pode é ele assar numa temperatura muito alta, senão ele vai acabar ficando cru e queimado também aí não fica gostoso, então 150 se puder, se não puder bota 160, 180 e o ideal é não confiar naquela temperatura que o gás do seu forno fala o ideal é você ter um termômetro de forno que você coloca lá dentro e ele te fala qual temperatura está indo porque os fogões não conseguem controlar o fluxo de gás que sai ali, se o gás for encanado ou de botijão eles não conseguem controlar esse fluxo com tanta precisão e te dar a temperatura tão exata e aí seus bolsos podem acabar dando errado por causa disso segundo passo é a gente untar a nossa assadeira eu estou aqui com spray desmoldante, estou aqui com duas assadeiras de 15 cm de diâmetro passa o desmoldante nas laterais e na base, essa massa precisa ser untada na base e nas laterais existem alguns tipos de massa que não, mas essa daqui precisa untar laterais e fundo também essa massa daqui é super fácil de fazer, você nem precisa de batedeira, ela é super tranquila, super rápida de executar os ingredientes são todos aqui, para você ter a receita, os ingredientes, quanto que vai de cada coisa está escrito aqui na descrição desse vídeo, é só você ler aí embaixo que tem todos os links, tudo o que você precisa para executar essa receita aqui eu vou usar aqui um fuê, que é esse batedorzinho aqui de arame, esse batedorzinho aqui a gente vai bater os ovos e a gente vai adicionar o nosso açúcar refinado vamos misturar isso aqui, até que ele dê uma leve esbranquiçada, ele está amareladinho agora e a gente bate, geralmente cerca de uns 2 minutinhos ele fica mais clarinho e mais volumoso não precisa de batedeira, se quiser fazer na batedeira pode mas você não pode bater muito, porque se você bater demais o que vai acontecer é que vai criar muita bolha no bolo ele vai ficar muito fofinho e ele vai acabar desmoronando e não é isso que a gente quer nesse bolo aqui de hoje não queremos um bolo tão maciozinho mas se você quiser fazer um caseirinho, pode bater aí uns 10 minutinhos na batedeira que fica ótimo ó, essa é a textura aqui que a gente quer e os cristais de açúcar, eles ainda não estão totalmente dissolvidos e isso é perfeito pra gente usar o nosso cacau em pó pra diluir e aqui, um dos grandes segredos pra você ter um dos melhores bolos de chocolate da sua vida é ter um bom cacau em pó dentro da receita esse daqui que eu estou usando é um cacau em pó Ariba da Master Martini que é um cacau em pó italiano e tem que ser sempre 100% essa receita aqui não é legal usar os 50% senão vai ficar aquele bolo bem clarinho aquele marronzinho meio clarinho, marronzinho meio xoxo assim, eu não gosto muito não eu prefiro que você use o cacau 100% porque aí você tem intensidade no sabor quando você usa chocolate em pó geralmente é metade do peso de cacau e metade do peso de açúcar e aí quando você está comprando, você está comprando açúcar então não é melhor comprar um ingrediente puro e concentrado e usar em quantidade menor rende muito mais e você tem um melhor resultado ali você controla quão escuro fica o seu bolo sua massa, seu brigadeiro, o que você quiser vamos colocar aqui nosso cacau esses cristais de açúcar que ainda não diluíram vão nos ajudar a dissolver todo esse cacau porque o cacau é um produto seco é um pozinho muito fino então ele empelota com muita facilidade e o açúcar aqui nos ajuda a diluir totalmente esse cacau aqui a gente já tem uma mistura bem escura fica muito bonita a gente vai vir aqui com o nosso óleo que pode ser óleo de soja, de canola, de mi pode ser o óleo que você quiser o soja geralmente deixa um gostinho levemente residual mas poucas pessoas conseguem sentir eu geralmente sinto então eu prefiro usar o canola, girassol ou de milho também, que é uma ótima opção eu vou misturar esse óleo aqui o efeito é bem bonito fica tipo um marmorizado de óleo a gente mexe bem pra incorporar e ficar uma mistura bem lisinha e emulsionada agora que ficou essa mistura parece um chocolate já derretido fica super bonito a gente vai entrar aqui com a água assim esse bolo vai água então vamos colocar aqui a água da nossa receita e vamos misturar aqui de levinho cuidado que pode acabar voando pra todo lado aqui agora sim a gente entra com a nossa farinha de trigo e eu já vou aproveitar também e adicionar o nosso fermento químico eu vou misturar isso aqui vai devagarzinho cuidado pra não mexer muito rápido e você fazer uma bagunça e a gente vai mexer até essa massa ficar totalmente incorporada lembrando que a gente não pode misturar demais, né? mas a gente tem que sumir com essa farinha e deixar uma massinha bem lisa e homogênea olha que massa perfeita essa massa é gostosa até crua dá umas colheradas nela crua, fica super boa ela é muito deliciosa ela fica bem escura já e depois que assa ela fica mais escura ainda mais bonita aquela massa bem pretinha que a gente adora que tem um sabor bem intenso de cacau e que não é muito doce também pra gente ter aquele equilíbrio perfeito no bolo bom, eu sou apaixonado por Oreo que é o biscoitinho ele é meio salgadinho bem preto, bem bonito eu achei essa versão de gotas de biscoito que é super interessante vou colocar aqui pra vocês verem parece um pouquinho a ração do cachorro ó mas são umas bolinhas crocantes e super gostosas mas que assim não vai ficar crocante aqui ele vai dar um toquezinho salgadinho na massa do bolo e ele vai dar uma textura interessante do biscoito aqui no meio da massa então vou colocar aqui a chuvinha do nosso biscoito vou incorporar ele na massa toda e se você não encontrar nesse formato é só você pegar a bolacha do Oreo mesmo picadinha corta ela com a faca com o recheio mesmo não precisa tirar o recheio e aí é só você colocar no meio que vai ficar uma delícia e quando tem o recheio do Oreo fica mais gostoso ainda só terminar de incorporar aqui e a nossa massa está prontíssima olha que linda e agora a gente vai fazer uma coisa muito importante que é pesar as duas assadeiras a gente tem que pesar com a balança porque senão a gente não consegue manter o padrão dos tamanhos das camadas vou colocar aqui cerca de 370 gramas aproximadamente às vezes pode dar um pouco mais ou um pouco menos a massa fica assim fica baixinha não é para colocar muita massa dentro da assadeira senão o seu bolo vai demorar muito para assar e é muito provável que ele afunde bem no meio não fica um resultado tão legal só a gente levar para o forno ele vai ficar aproximadamente uns 30 a 35 minutos se o seu forno for meio fraquinho ele vai demorar uns 40 a 45 e tudo isso vai depender o que é importante é você espetar com o palitinho e que o seu palitinho sai seco e aí sim ele está perfeito para você poder tirar e esperar ele esfriar agora a gente vai executar o nosso recheio delicioso vamos fazer um recheio de chocolate ao leite porque o nosso bolo ele tem um pouquinho açúcar então é legal a gente fazer um recheio mais docinho com leite condensado ou com chocolate ao leite igual a gente vai fazer aqui eu estou usando aqui chocolate ao leite a Ariba da Master Martini e esse é um chocolate italiano delicioso que é 100% feito com manteiga de cacau ele é livre de gorduras hidrogenadas e ele é extremamente saboroso fluido ele é simplesmente perfeito então a gente vai aqui colocar esse chocolate vou fazer aquela clássica proporção de recheio 2 para 1 nós vamos adicionar vou colocar aqui 600 gramas de chocolate ao leite e eu vou levar para derreter no microondas eu vou colocar aqui 1 minuto e meio para ele começar a derreter e a gente vem com o nosso creme de leite enquanto isso nosso bolo já saiu do forno olha aqui que lindo que ele fica ele cresce super bem e aí você tem que pegar e desenformar ele bem quente porque é melhor então a gente pega aqui vira a nossa assadeira cuidado que está bem quente usa um paninho eu tenho aqui as mãos mais resistentes mas usa um paninho para você não queimar a sua mão essa de fundo removível geralmente é um pouquinho mais chata para descolar mas é isso aqui a massa fica bem perfeita bem molhadinha e ela fica cheia dos pedacinhos do biscoito fica muito incrível cheia de textura também e aí a gente precisa deixar isso aqui esfriar super bem para a gente começar a fazer a nossa montagem agora que nosso chocolate já começou aqui o processo de derretimento eu vou aproveitar que como meu creme de leite está gelado antes de eu colocar ele de novo no microondas eu vou pegar aqui e adicionar 300 gramas do meu creme de leite aqui é um fresco mas pode ser qualquer creme de leite pode ser de caixinha pode ser de latinha se quiser usar o creme culinário pode usar também usa o creme de leite que você tiver aí perto de você e aí sim a gente está com essa misturinha aqui eu vou misturar só de leve nem vou começar a emulsionar ainda vou só raspar aqui para tirar tudo da minha colher e eu vou colocar aqui cerca de mais um minutinho que aí termina de derreter o chocolate já que esse creme de leite está bem gelado e aí sim a gente consegue fazer uma emulsificação perfeita aqui ele já está totalmente líquida nossa mistura o chocolate derreteu o creme de leite ficou mais líquido o creme de leite fresco quando ele aquece ele fica extremamente líquido é só a gente dar uma misturadinha e aí acho que uma das maiores perguntas que acontece é usar o creme de leite fresco o que que traz diferença no resultado? é o sabor não é questão nem de textura é só o sabor ele fica mais saboroso porque ele tem mais gordura na receita e aí gordura no nosso paladar passa mais devagar no paladar então tudo que tem bastante gordura ela dura mais tempo na boca e a gente sente mais o gosto de qualquer coisa que você for comer por isso que quando você coloca um pouquinho de gordura até numa salada e você come você sente melhor o sabor das coisas então a gordura ela tem essa função muito importante e quanto mais você coloca numa receita mais saboroso fica mas é só em relação ao sabor mesmo se você não achar o creme de leite fresco na sua cidade ou se você não conseguir comprar ele realmente é um pouco mais caro aí pode usar o de caixinha de latinha qualquer um aqui a gente vai misturando só pro chocolate absorver todo esse líquido aqui porque senão na hora que a gente liga o mixer ele acaba espirrando tudo na gente então comecei a fazer esse processo assim só pra não ficar voando o chocolate agora sim que a ganache ficou boa a gente vai pegar nosso mágico mixer isso tem sido incrível que faz com que nossas ganaches ficam com uma textura muito mais lisa impecável grossa mais a ganache a ganache fica mais firme por causa do mixer então se alguma vez você fez uma ganache ela ficou mole é porque você não fez essa emulsificação dos ingredientes na vista do olho pode até parecer liso mas quando a gente mixa tem um outro resultado olha aqui no detalhe como muda a gente consegue ver uma mudança de cor dessa parte pra essa que não tá mixada ainda e é bem mais grosso essa parte que a gente mixou e agora sim que a nossa ganache chegou na textura perfeita tá bem lisa e acetinada a gente precisa do descanso dela e aqui eu vou te ensinar um truquezinho que a gente pode burlar esse descanso e a gente tem a ganache firme um pouquinho mais rápido desse processo a gente vai pegar uma assadeira bem grande e de metal a preferência ser com metal e a gente adiciona essa ganache toda aqui e aqui você pode passar um filme plástico em contato e você vai colocar isso no congelador deixa isso no congelador quanto maior for mais rápido vai esfriar vou falar pra vocês em quanto tempo isso cristaliza agora que a gente já assou a nossa massa ela já tá aqui fria o nosso recheio a gente deixou aqui 20 minutos dentro do congelador ele não tá 100% na textura firme mas a gente já tem ele aqui na textura que a gente já consegue fazer a montagem dele então vamos começar já a fazer nossas montagens eu tô aqui com a calda aqui eu tenho uma calda de água com açúcar que eu já deixei ela pronta é só ferver 200 gramas de açúcar e 100 gramas de água e a gente vai colocar aqui a nossa pastinha de baunilha estamos usando aqui baunilha royale da da Bela que é aquela pasta que tem fava de baunilha de verdade tem várias sementinhas e deixa a calda super saborosa pra você saborizar os seus bolos fica perfeito e aí a gente mistura bem e agora a gente vai cortar os nossos bolos ao meio olha ele já assou aqui bonitinho e ele já esfriou também vou pegar aqui uma faca de pão e cortar ele aqui ao meio eu gosto de primeiro marcar e depois a gente vem aprofundando o nosso corte e assim a gente consegue cortar ao meio perfeitamente olha os pedacinhos do biscoito que bonitinho e agora sim que o nosso bolo já está cortado a gente vai começar a fazer nossa montagem eu vou pegar a própria forma que eu assei pode ser de fundo falso e eu tenho aqui uma folhinha de acetato não precisa ter textura igual essa mas ela tem 12 de altura e a gente coloca ela aqui pra fazer a montagem do nosso bolo então eu vou colocar aqui já a balança porque ela fica mais fácil pra gente construir aqui nosso bolinho eu vou vir primeiro aqui com uma camada que é legal ser a parte a bundinha do bolo que assou aqui nessa parte virada pra baixo vou colocar ela aqui eu vou pegar e molhar muito bem com a minha calda vamos pesar aqui pra ficar o peso ideal não ficar nem mais e nem menos aqui a gente vai molhar com 65 gramas cada camada pra ele ficar bem úmido bem perfeito e aqui nosso recheio nós vamos usar 300 gramas por camada porque é uma quantidade bem farta e agora a gente vai montando as nossas camadas em seguida e aqui na nossa última camada a gente só vai umedecer aqui nossa massinha e a gente já monta aqui agora é só deixar descansando dentro da geladeira a gente vai deixar por aproximadamente aí umas duas três horas mas o ideal é de um dia pro outro pra textura ficar perfeita agora a gente vai finalizar vamos fazer aqui a decoração do nosso bolo ele já tá prontinho aqui deixei algumas coisas já adiantadas que é a cobertura que eu já ensinei ela algumas semanas atrás que tem um bolo que eu faço um buttercream de chocolate branco que ele fica super gostoso dessa vez eu saborizei ele com a nossa pasta saborizante de pistache da tabela que eu tô usando a pistache doro e ela dá essa cor super bonita que vai fazer parte da nossa decoração então nosso buttercream já tá pronto aqui e a gente vai começar a cobrir esse bolo colocando uma quantidade generosa da nossa cobertura por cima dele a gente vai começar a espalhar colocar a pasta de pistache nesse buttercream fica super gostoso porque ele tem um gostinho mais salgadinho combina perfeito com esse chocolate ao leite que nós estamos usando e aí é só a gente começar adicionar aqui nosso buttercream e cobrir o nosso bolo aqui eu vou aproveitar pra gente fazer aquele efeito redemoinho que fica super bonito aqui no topo esse bolo não vai ter muita parte decorativa então a gente vai pegar aqui nossa espátula pra chocolate e vamos começar a alisar sempre com a espátula no ângulo reto e encostando de levinha e inclinando pra gente tirar o excesso nos buraquinhos aqui ó como vocês podem ver a gente vem e preenche eles agora que a gente já cobriu aqui nosso bolo nós já fizemos aqui uma cobertura completa nele nós vamos fazer uma decoração muito bonita que é utilizando o granulado ariba da master martini de chocolate ao leite que são floquinhos esses floquinhos a gente vai pôr só na parte de baixo do bolo pra gente fazer ali um acabamento e uma textura diferenciada pra ele ficar mais bonito também e aqui o nosso bolo fica lindo e finalizado aqui se você quiser você pode polvilhar alguma coisa jogar um pozinho cintilante dar alguma decoração extra se você quiser mas eu vou deixar simples assim porque ele tá lindo e tá delicioso é aqueles bolos que você olha e dá vontade de comer então esse aqui foi o resultado do nosso bolinho delicioso espero que vocês tenham gostado uma fatia infelizmente não vou poder fazer mas vamos tentar tirar uma foto dela e até semana que vem com outra receita deliciosa um beijo e tchau tchau